Me conta como é que foi a tua história no pânico, Ju. É algo que você olha pra trás com carinho, assim? Ou teve momentos que você fala, puxa, não gostaria de ter passado por isso? Ou é só lembrança positiva? Olha, é mais ou menos. É totalmente positivo no ponto de que eu sei que por conta disso eu fiquei conhecida. As pessoas puderam me ver no Brasil inteiro e ali eu fiquei famosa e construí a estrada toda da minha carreira. Então, jamais vou falar mal. Mas eu vejo que foi uma fase bem difícil emocionalmente por ser... Todo mundo via como era em relação às gravações que a gente fazia. A gente passava muito medo de ter que fazer coisas que a gente tinha medo. Ai, tem que pular de não sei onde. Era muita coisa que tem que fazer. Se você não fizer, tem quem faz. Sabe? Assim, uma coisa meio... Não te obrigavam, mas ao mesmo tempo você sabia o risco. Sabe? E ali era nossa... A gente não podia perder aquilo porque a gente trabalhava fora, nos eventos, aquilo que eu te falei, por conta disso. De estar ali em evidência. Então, eu acho que tinha também um humor muito complicado da parte deles e que hoje não cabe de forma nenhuma. Mas acho que eles mesmos já... Obviamente, o tempo passou e se deram conta também. Sim. Muda, né? Os tempos são outros. Então, pra aquele momento cabia, né? Foi... Era uma audiência absurda. Sei lá, 20, tantos pontos. Que loucura. Que é absurdo, né? Que loucura. Era um ponto muito fora da curva porque não era da Globo. Isso. Ganhava da Globo. Ganhava. Um negócio muito absurdo. Todo domingo ganhava da Globo. Olha que loucura isso. Ficava vários minutos na frente. Nessa época você estava no programa. A minha época foi a melhor. Modéstia à parte. Mas eu acho que foi a melhor em audiência. O grupo mais legal de meninas. Mais ali entrosado. E que foram realmente as mais conhecidas, né? Então...